Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa carpete, a nossa cadeirinha de carro, né? Cadeirinha automóvel para pet. Olha só, que linda que é essa peça. Tenho certeza que você vai amar essa peça aqui. Olha só. Tenho certeza que você vai amar essa peça. Bora lá fazer ela, então? É rapidinho, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa caminha bolsa, né? Nossa carpete. Carpete é uma peça bem moderna, tá? Que ela vai na parte do descanso do braço no carro, né? Então, ela é uma peça bem moderna. Aqui tem um zíper pra tirar a... Pra tirar aqui a nossa espuma, tá? Então, vamos fazer ela hoje. Ela tem quatro tamanhos, tá, gente? Ela comporta só quatro tamanhos. Hoje eu vou fazer a PP. Essa aqui é uma P. Essa é uma P, né? E eu vou fazer agora no vídeo a PP. Bora fazer, então, ela. Vamos aos materiais que a gente vai usar. A gente vai usar essa... A manta acrílica, tá? Pra gente tá fazendo... Colocando o enchimento da frente. Vamos usar... A quatro... A velcos, tá? Pra colocar na fechadura, pra fechar na frente. Vamos usar 80 centímetros de zíper, tá? De zíper em metro, tá bom? Vamos usar espuma, tá? Vamos usar espuma. Vamos usar alça de bolsa, né? Essa fita, alça de bolsa. Vamos estar usando. E o nosso poliparaquedas. Eu vou fazer impermeável com o poliparaquedas, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar três vezes. Duas vezes é para a unfada. E uma vez para o fundo, tá? Esse molde aqui você vai cortar oito vezes, tá? Esse aqui é o molde da frente. Você vai cortar duas vezes dobrado. E aqui, o nosso molde lateral. Nosso molde que vai fazer as laterais da bolsa. Você vai cortar duas vezes dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Bora começar a fazer, então. Eu vou começar com a parte da frente aqui. E aqui a nossa parte para fechar a lapela. Eu, você pode cortar, né? Oito vezes assim. Eu cortei quatro vezes com ele aberto, dobrado aqui, tá? Mas, aí fica a critério de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já costurou, agora vamos virar. Aqui a gente vai despontar. Aqui a gente vai despontar. Aqui a gente vai despontar. Então, vamos pegar os nossos velcos. Aqui a gente vai despontar. Aqui a gente vai despontar. só um sóder ó e aí e aí assim Vamos lá. 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 Vamos ligar aqui, tá? Vamos lá. 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 Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver os bons feitos. Vou pregar aqui o moço. Os nossos velcos. Vou pregar aqui. 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 Vamos pregar aqui. Vou pregar aqui. Vamos 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 pregar aqui. A gente vai cortar a nossa espuma também, tá? No molde tem escrito ali. Só que a espuma você corta um pouco menor do que a peça em si, né? Pra ela servir. Um pouco menor que o molde, tá? Coisa de dois centímetros ali. Nossa, a gente já arrumou a nossa alça. Agora, vamos arrumar o outro lado. Então, o que eu tava falando pra vocês é desse molde que faz essa peça aqui, tá? Você vai cortar duas vezes, né? Dobrado aqui. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo. E daí, com esse mesmo molde, você vai cortar a espuma, tá? Só que você vai cortar dois centímetros menores aqui, tá? Pra dar certo, tá bom? Aqui daí, a gente vai colocar essa alça aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos costurar as nossas alças. A gente não vem até aqui em cima, tá? A gente vem até aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, vamos prespontar aqui a nossa peça, pra dar um acabamento melhor, tá? Aqui. Mais uma costura aqui, prespontar, pra dar um acabamento melhor. Aqui, a gente já coloca a nossa guia aqui, tá? Aqui no meio. Já coloca a nossa guia. E aí Vamos lá. Essa guia aqui, a gente vai colocar um mosquitinho, tá? Eu queria colocar um mosquitão, mas não tem mosquitão. Vou colocar aqui um mosquitinho. E ficou assim, gente, ó. Aí, agora, aqui, a gente vai abrir pra colocar o nosso, a nossa espuma, tá? Vamos colocar a nossa espuma aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, se você quiser passar um overlock, você pode passar um overlock. Aqui, fIONS. Vamos lá. O que tem aqui? Bom. O trabalho. Vamos lá. Aqui. Tocatti. Vamos lá. Pra agitar bem essa espuma. E a nossa mofadinha, né? E ficou assim. Ficou assim a nossa peça. Olha só. Ficou o fundo, como ficou. Por dentro. Nossas alças. Aqui. Pra gente prender. Ele aqui dentro. Nosso pet aqui dentro. E ficou assim. Esse é o tamanho PP, tá? Esse é o tamanho PP. Então, esse é o vídeo de hoje. Essa modelagem aqui, ela vai estar no nosso plano anual, tá? Nosso plano anual, né? Estará lá disponível. Agora, no mês de julho, tá? No mês de julho, essa modelagem estará no nosso plano anual, tá? Tem quatro tamanhos. PP, P, M e G. Tá bom? Então, são quatro tamanhos. Essa modelagem completa estará lá. Tá bom, gente? Se você quiser participar lá do nosso Netflix, nossa modelagem pet por assinatura, nossos moldes pet por assinatura, eu te convido, tem um link aqui embaixo pra você estar participando lá com a gente, tá bom? É só clicar, aí você tem tudo ali explicadinho. Caso fique alguma dúvida, você pode vir falar comigo, que eu tiro todas as tuas dúvidas, tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas, muitos acessórios pet. Gente, agora no inverno é a época do ano que mais vende roupinhas pet, então aproveita, tá? Beijinhos pra vocês que estão assistindo por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.